VENHÃO MAIS 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 Amém. 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 Senhor, aviamos! Ai, o meu namorado, que me vai deixar sozinha, ai meu Jesus, ai meu Jesus, pela vida de soldados. As vossas tranças, Senhora, são moiras como as espiras, Senhora. Senhora do Livramento, ai meu Jesus, ai meu Jesus. Senhora do Livramento, ai meu Jesus. Ai, o meu namorado, que me vai deixar sozinha, ai meu Jesus. Senhora do Livramento, ai meu Jesus. Ai meu Jesus, quando me for a casar. Quando me for a casar. Senhora do Livramento, livrai o meu namorado. Que me vai deixar sozinha, ai meu Jesus. Ai meu Jesus, que me vai deixar sozinha, ai meu Jesus. Pela vida de soldado. 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 Agora vamos à espera do Júlio para fazer a dor. Para associar as novas gerações aos vampiros. Onde é que estão as novas gerações? Estão a curtir uma de coágula. Onde é que estão as novas gerações? A toda a parte chegam os vampiros. Poesão nos prédios, poesão nas calçadas. Trazem o vento dos poços antigos. Mas nada os preto às vidas acabadas. Eles comem tudo, eles comem tudo. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo. Eles comem tudo e não deixam nada. Se alguém se encana com o seu ar, se julgo. Eles francaiam as portas à chegada. Eles comem tudo, eles comem tudo. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. São os bordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Se alguém se engana com o seu ar, se julgo. Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Amigo, maior que o pensamento. Não percas tempo que o vento é meu amigo. Também. Não percas tempo que o vento é meu amigo. Também. Em terra Em todas as fronteiras Seja bem-vindo quem vier por bem Seja bem-vindo quem vier por bem Se alguém houver que não queira Trau-lo contigo, amém Se alguém houver que não queira Trau-lo contigo, amém Se alguém houver que não queira Se alguém houver que não queira